Música Salve rapaziada, vamos mostrar pra vocês hoje a novidade da cidade Parque Radical Skate Plaza Beatles Tóquio, se liga Música A praça conta com mais de 800 metros quadrados de área Além de uma série de obstáculos, corrimões, escadas, bordes e bancos Música Era uma luta nossa de muito tempo ter essa pista em GQR E graças a Deus uma pista com varial de gol, que é vertical, que é a bacia E área de street, que é onde contém os obstáculos de corrimão, de caixote As manobras que você realizava nas ruas Agora você tem um espaço legal aqui em GQR pra fazer as manobras O local já tem uma vibe diferente Desde o nome, tinha que ser ele, Vito Stock Um cara que vai deixar muitas saudades Cara, foi uma grande alegria quando eu soube que essa praça ia se chamar Vito Stock Vito Stock foi um grande amigo nosso Era um amante dos esportes radicais Felizmente não deixou praticando parapente, né? Gol livre Quando a gente vê uma praça tão belíssima Carregar o nome de uma pessoa que realmente faz parte desse esporte Faz parte dos esportes radicais A Vito foi um grande parceiro A gente fez vários eventos juntos E com certeza, se ele estivesse entre nós de forma presencial Estaria participando dessa matéria também Salve família Salve, salve família Meu nome é Cleitson Mota Atleta da cidade de GQR Sol 14 anos na batalha do skate E, pô, graças a Deus Esse ano a gente comemorou o Dia Mundial do Skate Com essa grande conquista Uma das melhores pistas do interior da Bahia Se não, a melhor, né família? Não vou ter saudade de falar que é a melhor Mas eu acho que é uma das melhores Música GQR já vai ser sede de uma etapa do baiano Isso que era algo, tipo assim, que a gente não imaginava de forma nenhuma Era muito difícil, já vai rolar A gente vai correr atrás pra, se Deus permitir, conseguir uma etapa do ST1 Aqui em GQR em 2023 Entendeu? A gente vai dar um planejamento a longo prazo e tal E correr atrás E a ferramenta que dá a base pra gente fazer isso, né irmão? Se não tivesse essa ferramenta, não tinha como Aqui você tem várias oportunidades de aprender várias coisas Inclusive pra quem tem iniciante Até pra quem já sabe andar Pra aprimorar mais as coisas Inclusive minha avó, ela achou estranho Ela falou, menina anda de skate? Quando eu chego na casa dela Então assim, é uma coisa que é muito apagada Na sociedade dos skatistas A mulher é muito apagada nessa parte Então todo mundo só acha que só o menino anda de skate Só eles sabem, só eles podem andar Venham, meninas, andar, aprender Mostrar pra que a gente, ó Mulher pode tudo É, eles Usar equipamento de segurança Criança, não deixar sozinha na pista Que é perigoso Usar sempre equipamento A gente vai pedir também banheiro público Pra pista que tá precisando De repente há um funcionário da saúde Nos finais de semana aqui Pra dar uma assistência no caso de uma queda Que já aconteceu um tombo aqui também na pista E é isso aí A gente tá muito feliz com essa pista Cuidem da pista Tá entendendo? Diz que essa pista é uma das melhores pistas da Bahia Muito boa pista Foi projetada por Belote Engenharia Um especialista e skatista na área de skate Então eu fico muito feliz de que ia ganhar essa pista Galera, pista de skate em frente ao aeroporto Pode colar que é um espaço super familiar Você gosta de skate, você gosta de bike Você gosta de patins Venha curtir essa vibe que é muito top E eu tenho certeza que você praticando esse esporte Vai ter uma vida melhor e uma vida mais tranquila Segue a Gru de Bordes E é nóis, família Tamo junto T fãs de repas T fãs de repas Pute Где fragrant spas T fãs de repas T fãs de repas Em